A AgroSeries, uma marca de mais de 70 anos, está celebrando mais uma expo direto com o seu público. Fabrício, o pessoal está podendo vir, conferir as variedades, como é que está funcionando? Fabrício, nós estamos num momento muito bom aqui da marca, a gente está com um produto que está com destaque muito grande no campo, que é o AG9025, é um produto que está trazendo um novo patamar de produtividade para a agricultura brasileira. Nós estamos tendo excelentes resultados com ele no campo, estamos com mais de 80% de vitórias nas áreas que nós estamos colhendo, com produtividades que estão variando de 220, 230, 250 sacos por hectare. E para nossa grata surpresa, nós temos resultados na faixa de 300 sacos por hectare com esse produto. O que vocês vêm percebendo em termos de mercado a nível Brasil? Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a marca é líder, e no restante do Brasil? No restante do Brasil, a marca está construindo uma base de geração de demanda muito forte, uma base de acesso a clientes, com distribuidores, com cooperativas, está lançando uma série de produtos para construir um caminho de liderança também no Brasil. Os produtores estão vindo, estão conhecendo o stand? O nosso stand está, estamos muito felizes aqui com a receptividade do público, estamos no segundo dia aqui da feira, tivemos uma quantidade de agricultores muito grande aqui dentro, a gente pôde ter uma interação bastante satisfatória e estamos muito felizes aqui com a feira, com o público. O que é a expectativa de mercado para esse ano? A gente tem uma expectativa, o produtor vem de dois anos de muito sucesso com a cultura do milho, tendo ótimas produtividades, a cultura do milho também entra na rotação com a cultura da soja, você plantar milho, fazer uma rotação de culturas com a cultura do milho, significa você ter mais produtividade com a cultura da soja, então o que a gente acredita é que o agricultor vai continuar apostando na cultura, vai continuar plantando, está com nível de investimento cada vez mais alto, está com nível de manejo também cada vez mais estruturado, a gente acredita que o produtor vai apostar novamente na cultura do milho para o próximo ano. Obrigada Fabrício. Obrigado, eu que agradeço. Eu sou Elisa Malicheski da 18ª Expo Direto Cotrijal para o portal AgroLink.